A última quarta-feira em Abrantes ficou marcada por um conjunto de iniciativas que demonstra que a cidade e o concelho estão em ritmo cruzeiro, de olhos colocados no futuro. Depois da apresentação do projeto Abrantes Cidade Inteligente, houve lugar para a entrega dos prémios iSchool Innovation Summit, concurso de ideias tecnológicas. A organização resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto Politécnico de Tomar, a Luz Ideias, Plataforma Nacional de Inovação do Grupo Compta, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Câmara de Abrantes, a IBM, a Softinsa e o Tagus Valley, tecnopolo do Val do Tejo. Em jeito de balanço ao que foi o conjunto de ocorrências, a ERTE falou com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, que abordou a vertente ligada ao projeto Cidade Inteligente para falar num desenvolvimento tecnológico, que dentro dos objetivos, sublinhou, se centra em obter mais respostas para problemas antigos, colocando o cidadão no centro da decisão. No fundo, é pegar naquilo que são as infraestruturas, pegar naquilo que é o desenvolvimento tecnológico e, a partir dos dados que temos, criarmos condições para que esses dados passem a ser informação e que, com isso, nós consigamos gerir melhor, de forma mais eficaz, mais eficiente, mas, por outro lado, consigamos obter melhores respostas para problemas antigos, mas também respostas para os novos problemas com que a nossa comunidade, a nossa sociedade, neste momento, está confrontada. E, portanto, aquilo que nós nos propomos fazer é, em ano em que celebramos 100 anos de elevação à cidade, pegar neste conceito das cidades inteligentes, em que, no fundo, colocamos o cidadão no centro da decisão, que colocamos o cidadão também como o ator, o interveniente, para poder participar na construção do seu futuro individual, mas também do nosso futuro coletivo e, com isso, conseguirmos aspirar a um modelo de desenvolvimento que é aquele que os nossos cidadãos merecem, seja pela qualidade de vida, seja também pela competitividade que queremos que este território consiga obter, no sentido de fixar mais população, mais investimento e, com isso, consigamos atingir as metas a que nos propomos enquanto comunidade. O seu cidadão, a partir de hoje, pode ser descarregado por qualquer cidadão, a partir dos seus sistemas operativos, seja iOS, seja Android ou seja no Windows Phone. É gratuito, não dá trabalho. A partir de uma primeira verificação, de uma primeira entrada no sistema, digamos assim, e através de um código que é gerado, o cidadão pode reportar todas as ocorrências que entenda para poder contribuir para a gestão coletiva, mas, por outro lado, e este é o seu papel, por outro lado, a Câmara, ao receber essa informação, tratará essa ocorrência e depois, de forma automática, o cidadão recebe a resposta e a conclusão deste processo. Por outro lado, temos ainda uma outra forma de interagir com o cidadão, que é nós próprios, município, a partir do momento em que queremos comunicar, eventos, iniciativas, também de forma automática, a partir do nosso serviço de comunicação, o cidadão que tem esta plataforma no seu smartphone, conseguirá obter essa informação de forma gratuita e sem ter que fazer nada. E, portanto, aquela desculpa que não foi ao cinema porque não sabia, não foi ao espetáculo porque não foi ao debate, porque não teve a informação, passa a estar perfeitamente disponível, sem haver necessidade de ir à procura dessa informação, basta ter as notificações ativas no smartphone. A gestão dos serviços e dos recursos, de forma a haver uma gestão mais eficiente dos custos e dos investimentos, foi uma das grandes preocupações e foi também nesse sentido que foi feita esta melhoria. Claro que sim, há aqui um grande desafio, que por um lado é este, que tem que ser o cerne da nossa atuação, que é o cidadão ser o interveniente, ser o ator, tendo responsabilidades e tendo direitos também, mas por outro lado, nós não nos podemos esquecer que os nossos recursos são cada vez mais diminutos. Por um lado, porque temos menos dinheiro, temos menos receitas próprias, temos menos transferências do orçamento de Estado, mas depois também temos menos colaboradores, porque as aposentações e as diversas imposições que nos foram feitas nos últimos quatro anos levam a que hoje as equipas municipais sejam mais diminutas. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, mais do que continuar a criar infraestruturas, porque vão ser necessárias algumas, mas temos que é rentabilizar aquelas que existem, aquilo que nós temos que fazer, basicamente, é gerir melhor. Gerir melhor com os recursos que temos disponíveis. E daí, este conceito das cidades inteligentes, que se prende muito também com a otimização dos recursos, porque permite, a todo o tempo e em qualquer lugar, obter a informação necessária para que a decisão seja a melhor possível e a mais chévere. A Compta e a Escola de Biotecnologia organizaram esta grande iniciativa, que numa primeira fase mobilizou mais de 700 alunos, hoje aqui, como diz, estiveram perto de três centenas, que apresentaram os seus projetos e depois o júri selecionou as ideias mais inovadoras e aquelas que são depois materializadas para poderem consolidar projetos empresariais. É, para nós, particularmente relevante, reforça muito daquilo que aconteceu com a apresentação da cidade inteligente, que é nós sermos capazes de fixar, nomeadamente estes jovens, que não são só de Abrantes, são de toda a região e a região mais alargada, possam escolher a Escola de Biotecnologia e o Politécnico Tomar para estudar, para fazer a sua formação e que possam sentir que a sua capacidade de inovação, de empreendedorismo, também faz falta para encontrarmos soluções para os problemas antigos e para os problemas atuais e também para os problemas que vamos ter que enfrentar no nosso futuro coletivo. E, portanto, é com grande satisfação que hoje fechamos aqui este dia, um dia claramente marcante para Abrantes, para a região, mas que também queremos que seja para o país. Como disse a Senhora Ministra, aquilo que está aqui a acontecer hoje e se for replicado e se for alargado a toda a região e ao país, é o país que ganha e é com isso que nós vamos acrescentar valor à nossa economia, é dessa maneira que vamos acrescentar valor ao nosso ambiente e também ao nosso desenvolvimento social. Ao nível dos projetos que foram apresentados, houve também uma grande diversidade. Vimos projetos desde a gestão de recursos, desde a recolha de lixo, até projetos, o vencedor, que tinha a ver com o diabetes. Exatamente. Isso também mostra um pouco a qualidade deste tipo de iniciativas? É verdade, primeiro mostra que há um trabalho muito grande que foi feito pelos organizadores dessa iniciativa, mostra também a qualidade das intervenções e a qualidade desta geração que está agora a terminar o secundário e, como eu tive a oportunidade de dizer na sessão de abertura, eles estão a construir o seu próprio futuro, mas estão também a construir o nosso futuro coletivo. Eu brinquei a dizer que espero que eles, com estes projetos, possam pagar a minha reforma, possam contribuir para a minha qualidade de vida quando for idosa e em jeito de brincadeira, mas também acicletando a sua consciência desta responsabilidade coletiva que têm para o desenvolvimento do nosso país. A ERTE se falou em exclusivo com Maria Leiton Marques, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, que também marcou presença nestes dois eventos e a governante interligou estas vertentes, apresentando as razões para tal. Olha, a ideia é boa no sentido de que se está a usar a tecnologia, não apenas para gerir melhor os impostos que os cidadãos da Brantes pagam, para a sua Câmara ser mais eficiente, mas também para dar melhor serviço a todos os cidadãos. Podem pensar que inteligência são essa coisa das tecnologias que só alguns usam, mas este projeto mostra como a tecnologia pode ser usada para que o posto de iluminação esteja sempre a funcionar e funcione da forma mais racional possível, para que o serviço chegue perto do cidadão para melhorar as condições de saúde e o apoio social. E ao contrário do que disse, os dois projetos não são distintos, porque para que a Brantes continue a ser no futuro uma cidade inteligente e uma cidade mais feliz, é preciso que seja permanentemente inovadora e para que isso aconteça é preciso investir no futuro e investir no futuro é estimular o espírito inovador dos seus jovens, que foi o que vimos aqui com projetos tão interessantes. Tivemos aqui 10 projetos a serem distinguidos, ao fim ao cabo a serem premiados por jovens que estão ainda na escola, ainda estão a estudar. Isto mostra a qualidade do ensino que temos neste momento no nosso país e mostra também a qualidade da geração futura que vai levar o nosso país a bom porto, assim esperemos. Mostra o investimento que estamos a fazer, que é o maior investimento que podemos fazer na qualificação dos nossos jovens, não apenas para aprenderem os conteúdos da forma enfadonha, tradicional, como aconteceu, enfim, quando eu andava na escola, que era apenas memorizar, mas estimular a criatividade dos nossos jovens, que viu aqui. A criatividade não apenas naquilo que, inovação não é invenção, naquilo que procuraram mostrar, melhorando a qualidade de vida dos diabéticos, mas também aprendendo a expressar a sua ideia, a comunicar a sua ideia de forma simples e em pouco tempo, que isso é muito importante, vai ser muito importante na sua vida profissional. Fica então satisfeita com aquilo que experienciou aqui em Abrantes esta tarde? É que a modernização administrativa passa também, ou passa sobretudo por aqui, passa por cidades como Abrantes, que a partir dos seus recursos tomem iniciativas como estas. Se todas o fizerem, ou se muitas o fizerem, se muitas replicarem estas iniciativas, Portugal será um país mais competitivo e mais moderno e esse é o nosso grande objetivo. A nossa contribuição para a cidade é, em colaboração com a Sra. Presidente, que é uma colaboração antiga, contribuir-nos para serviços integrados, para iniciar uma atividade económica, poder ir a um só balcão na Câmara Municipal, tratar de tudo, ou poder ter um espaço de cidadão numa freguesia mais distante, ou até, esperemos que em breve, uma loja de cidadão, onde num só local, possamos tratar de forma mais conveniente de serviços da Administração Central e de serviços da Autarquia.